Vamos saber como é que estava o comportamento ali do motorista com o capitão Hélio Alves, que é responsável pela fiscalização do Detran e vem com a gente aqui ao vivo por Skype. Capitão, bom dia, obrigado por atender o nosso chamado, esse formato aí que ajuda bastante, a gente facilitou para todo mundo. Conta para a gente, capitão, como é que foi ontem, se o senhor tem um balanço dessa balada responsável, se depois daquele fim de semana trágico, vocês perceberam que o motorista está mais assustado, acho que essa é a palavra, né? Bom dia, Manuela, uma satisfação participar. Sim, Manuela, a gente pôde perceber ontem que o motorista parece que está um pouco mais consciente, né? Numa operação de quinta-feira, a gente costuma ter aí de 25 a 30 flagrantes por cada operação, e ontem já caiu um pouquinho, para cerca de 20. Então, parece que já está surtindo um certo efeito na sociedade, e é realmente o que a gente espera mesmo, essa conscientização das pessoas que vai acontecendo aos poucos. Capitão, o que a gente estava percebendo, que as pessoas, inclusive, estavam reclamando, é que a balada não estava tão frequente pelas ruas de Goiânia, né? Da região metropolitana, enfim. Como que estava? De fato, as equipes tinham sido reduzidas, ontem vocês se intensificaram de novo. Como é que está esse trabalho de vocês? Não, na verdade, Manuela, nunca foi reduzido, sempre aconteceu. O que acontece é que a capital é muito grande, a gente atua em diversos pontos da capital, tanto em regiões centralizadas quanto periferia, e isso acaba, às vezes, diluindo um pouco essa percepção, mas a balada nunca deixou de acontecer, está sempre acontecendo, várias pessoas são abordadas, autuadas, flagradas, e, de fato, sim, nós vamos agora intensificar um pouco mais. Para poder alertar o motorista, né? Hoje, sexta-feira, vai ter balada, obviamente, que a gente não vai falar onde está, né, gente? E isso não pode nem ser feito também, né, capitão? A pessoa falar, jogar no grupo, jogar no aplicativo, no Waze, olha, tem balada. Não pode, né? Pois é, Manuela, isso é crime, isso é passível de punição, não é um crime de fácil detecção, mas é crime, sim. O nosso serviço reservado monitora esse tipo de situação e as pessoas precisam entender de que elas podem, sim, ser denunciadas por isso. Então, elas devem se abster dessa prática e elas podem estar contribuindo para ceifar uma vida humana com essa prática. Elas precisam ter esse tipo de consciência. Obviamente que qualquer irregularidade que o motorista tiver, né, com a carteira, ele, a documentação do carro, isso vai ser checado nessa blitz da balada responsável, mas o principal objetivo de vocês é coibir e inibir aquele motorista alcoolizado, né, que ele dirige alcoolizado, né, capitão? Exatamente, isso mesmo. A operação, ela foca na embriaguez ao volante, porém, qualquer outra irregularidade detectada, o agente não pode deixar de atuar, autuar o motorista. Então, o motorista também, aquele motorista é inabilitado, ele precisa regularizar a sua situação. Aquele motorista que está com os pneus careca, que está com um problema no sistema de iluminação, ou que está com a CNH vencida, ele tem que regularizar a sua situação. O nosso foco é embriaguez, sim, mas, subsidiariamente, a gente estará checando as demais questões. Ok, capitão, obrigada, viu, pela participação. Ontem teve muita gente, ou, capitão, só para a gente finalizar a embriagada? Ontem foi 20 em uma operação e 21 em outra. A gente sentiu que, na média, caiu um pouco sim, Manuela, no dia de ontem. E a gente espera que isso aconteça hoje novamente, porque a nossa intenção não é flagrar pessoas embriagadas. A nossa intenção é que a gente faça a operação e, ao final, tenhamos zero flagrantes. Nossa, é o nosso sonho, né, mas quando o capitão fala de 21 em uma operação e 28, para mim já é muito, mas ele diz que já é um número reduzido. Imagina só, então, normalmente o que não era, né, gente? O tanto de gente que ainda insiste em beber e dirigir e acha que não tem problema. Capitão, obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para vocês. Eu sei que o trabalho está só começando, o fim de semana está chegando aí. E que a gente tenha números positivos nesse fim de semana, se Deus quiser. Número positivo, gente, significa zero, como o capitão disse. Zero de embriaguez, zero de acidente. Que maravilha que seria isso, né? E, principalmente, zero de mortes, né?